Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. Gestão, acessibilidade e sustentabilidade são as novas tendências das empresas no mundo corporativo e a data breve não está ficando para trás. A empresa pública começou a funcionar em 1975 e é responsável pelo processamento de dados do governo federal. Só para você, telespectador, ter uma ideia, são 36 milhões de benefícios previdenciários processados por mês pela data breve. E para conversar um pouco com a gente sobre todo esse processo de modernização, porque passa a empresa, o convidado do Brasil em Pauta é o presidente da data breve, Gustavo Canuto. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Prazer em estar aqui. Presidente, a gente falou aqui na abertura do Brasil em Pauta sobre esses três conceitos, gestão, acessibilidade e sustentabilidade, como sendo conceitos que estão no mundo corporativo e também nas empresas públicas do Brasil. Como que esses conceitos são trabalhados ali na data breve? A pauta que não poderia ser mais atual e contemporânea, a pauta ASG de ambiental, social e governança, gestão, a gente tem um princípio que diz que não se gerencia aquilo que não se mede. Então, nesses dois anos à frente da empresa, tentamos aperfeiçoar as ferramentas que possibilitavam um monitoramento mais detido. Revisamos o nosso referencial estratégico, define missão, visão e valores. E também fazemos, a cada três meses, uma reunião de monitoramento com toda a equipe, com todos os superintendentes, para verificar como é que está o andamento do nosso plano de ação, que está todo estruturado. Então, nós sabemos exatamente qual é o caminho, o planejamento para aquele ano. E a cada três meses, eu participo dessa reunião e verifico o andamento para que o trilho, se tiver querendo sair, o trem querendo sair do trilho, escarrilhar um pouco, a gente devolva ele para o trilho e consiga avançar. Além de reuniões semanais com as equipes para ver os projetos estratégicos, são inúmeras as entregas do governo federal e a data breve, e, infelizmente, teve a oportunidade de participar de muitas delas. Na questão da acessibilidade, a empresa tem essa missão. A missão da empresa é prover solução digital para o exercício da cidadania. Então, tanto na questão de você permitir um acesso mais facilitado ao cidadão, como também permitir que aqueles processos que antes eram feitos de forma manual, possam ser feitos de forma automática, ou seja, diminuindo o tempo da solicitação daquela requisição, daquele pedido de benefício que o cidadão apresentou, para que ele possa, de fato, ter aquele direito garantido e cumprido. Então, esses são dois papéis e a gente tem um conceito que é a agência virtual. A agência virtual, o posto de atendimento virtual, que ao invés do cidadão ter que se direcionar, deslocar até um posto de atendimento, ele utiliza o seu celular, utiliza o seu computador e consegue acessar os mesmos serviços que teria naquela situação se tivesse ido ao posto. E, finalmente, a sustentabilidade, uma preocupação com o meio ambiente e com o negócio. Nós sabemos que, para prosperar e crescer, a gente precisa respeitar. Respeitar a sustentabilidade no sentido amplo e a Dataprev, como um dos grandes consumidores de energia de uma empresa, de um segmento que tem um consumo muito intenso, temos três data centers. E esses data centers, a gente está migrando o último data center agora, o de Brasília, para o mercado de energia livre. E isso, além de possibilitar uma economia para a empresa, possibilita que a gente garanta que o fornecimento é de energia limpa. Então, nessas três áreas, a preocupação com o cidadão, que é um dos nossos grandes valores, a sustentabilidade, utilizar uma energia renovável, limpa e, finalmente, a gestão quer fazer com que aquele planejamento, aquilo que nós pensamos em realizar, de fato, venha a ser realizado e a entrega seja feita ao cidadão. Sobre a questão da gestão, o resultado econômico financeiro da empresa em 2021 já mostrou esse avanço em relação a 2020, no caso. Queria que você comentasse um pouquinho comigo essa questão do resultado econômico financeiro de 2021 em relação a 2020 e como que ele está ligado a essa melhor gestão da empresa. Felizmente, os esforços de todo o time de empregados, da alta gestão, do conselho de administração, se reverteram em um resultado recorde, 34% acima de 2020. Alcançamos a cifra de 355,5 milhões de lucro no final da linha, que foi revertido em dividendos para o Tesouro, devolvemos 75% desse valor para o Tesouro Nacional, voltou para o governo, nosso principal acionista, o que possibilita, inclusive, que seja utilizado para outras finalidades tão necessárias no governo. Então, este resultado econômico demonstra que é possível, mesmo com as condições, mesmo sem um aumento significativo da força de trabalho, com elementos de eficiência, otimização, buscar produzir mais. Mas eu insisto, foi muito também fruto da dedicação e do esforço do corpo funcional. Dedicação em relação à hora de trabalho e fazer mais, fazer melhor, aproveitar o que está disponível para entregar aquilo que era necessário e aproveitar as oportunidades. Felizmente, esse acompanhamento de perto, como diz os ditames populares, é o olho do dono que engorda o gado, está funcionando, a alta gestão, o governo olhando para a empresa com aquele propósito, a empresa tem uma missão muito nobre, usar tecnologia, mas não simplesmente ter tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia que tem uma finalidade muito específica, fazer com que o cidadão possa acessar o Estado de uma maneira mais fácil, mais cômoda. Esse é o objetivo da Dataprev. E seguindo essa missão, uma missão institucional pública, a gente está conseguindo reverter isso em resultados financeiros diferenciados. E a empresa agora passou por uma restauração, é isso, Canuto? Exatamente. A cada passo, a cada crescimento, como uma pessoa tem seus momentos, a empresa passou ao longo dos seus anos para algumas mudanças. E nós chegamos num patamar que a nossa capacidade produtiva estava estagnada e a gente precisava dar um segundo passo, preparar para começar uma jornada mais longa e alcançar um faturamento que nós tínhamos de pouco mais de um bilhão, nós chegamos a um ponto oito bilhão. Então, havia necessidade de repensar as estruturas para que a estrutura nova tivesse condições para atender essa demanda, que é sempre crescente. Foi crescente no momento crítico da pandemia, mas naquele momento da pandemia, a gente percebeu que existia um outro nicho de negócio, um nicho de análise e inteligência de dados. E a Dataprev e os órgãos públicos e entidades perceberam isso também. E começaram a demandar a Dataprev para que faça isso, para que utilize esses dados, esses bilhões de dados que estão guardados conosco, para que a gente pudesse entregar essa informação. Mas, para fazer isso, tínhamos que fazer uma estrutura menos verticalizada, mais horizontal, mais especializada, focada em nichos de negócio, permitindo que a gente especializasse, de fato, nossos profissionais para certas áreas, previdência, trabalho, assistência, cada núcleo de uma célula especializada, capaz de entender rapidamente a demanda de um ministério, de uma entidade, de um órgão público, transformar aquilo num desenho de uma solução tecnológica, implantar, pôr para rodar e, finalmente, entregar essa solução. Trabalhar de forma mais colaborativa, diríamos? Sem sombra de dúvida e com menos passagens de bastão. Você não pegar e ter de uma área para outra, precisar de tantas interações entre equipes diferentes, que aquelas equipes estejam todas juntas, numa mesma unidade organizacional, permitindo que aquela especialização poupe tempo, otimize os processos para que todos daquela equipe saibam o que está acontecendo e possam, com isso, entregar a solução mais rápido, porque hoje a área de tecnologia percebeu que você não deve ficar tanto tempo pensando na solução perfeita para depois começar a desenvolver, testar e verificar se deu certo. Você faz um desenho, implementa rapidamente, testa, identifica o que está pendente, o que pode ser melhorado e faz vários ciclos de desenvolvimento, execução e teste, até chegar naquele ponto que é o ideal, que satisfaz a necessidade do cliente. Mas esse sistema de desenvolvimento, que ele é muito mais ágil, ele demanda essa interação, essa colaboração muito mais próxima entre essas várias áreas que têm funções diferentes. Agora, o senhor falou aqui dessa questão do auxílio emergencial, a gente já vai entrar nessa questão aqui no programa, mas ainda sobre a gestão, eu queria que você comentasse conosco os contratos que foram assinados pela Dataprev com agentes privados e públicos durante a pandemia. Quer dizer, também está dentro dessa questão da melhoria da gestão. Sem sombra de dúvida. Muito bem colocado, Paulo. que além da mudança interna, estrutural, de repensar a maneira como a empresa funciona, como as engrenagens estão se comunicando, como essa máquina funciona, a gente entende que o mundo que existe hoje é especializado e nós temos que focar naquilo que é o nosso diferencial competitivo. Então, conseguir parceiros, contratos, outras empresas, outros órgãos, e que a gente possa fazer esse sistema ser maior para que o resultado final seja melhor. Falando isso por quê? No auxílio emergencial, houve uma procura muito grande na justiça. Várias ações judiciais de vários cidadãos buscando aquele benefício, buscando aquele direito e a justiça nos procurou. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez uma parceria com a Dataprev porque eles queriam saber qual era a situação daquele cidadão específico, daquela ação judicial em relação ao auxílio emergencial. Porque muitas vezes o cidadão ajuiza a ação e no tempo em que a ação está sendo processada na justiça, ele já recebeu benefício e aquela ação perdeu o seu objeto, perdeu o sentido de existir. E com essa informação que a Dataprev conseguia fornecer ao CNJ e o CNJ aos demais tribunais, era possível com que se verificasse quais ações já tinham tido o seu objeto atendido, aquele cidadão não tinha mais o interesse naquela ação judicial, isso poupou perto de 30% a 40% das ações judiciais, não precisaram avançar, porque já tinha o direito, tendo sido satisfeito com essa simples passagem da informação, a simples disponibilização da informação. Essa parceria entre CNJ, Poder Judiciário, Poder Executivo, Dataprev, possibilitou que fosse uma economia final para os cofres públicos, porque uma ação judicial custa muito caro, custava mais caro que o próprio benefício. Então era muito vantajoso para todos, inclusive para o cidadão, que aquilo fosse resolvido o mais rápido possível. Esse é um ponto. No privado, um dos institutos mais importantes na parte de inteligência de dados, o Instituto SAS, tem como um dos produtos de referência a ferramenta que nós utilizamos no auxílio emergencial, foi feito um contrato, tanto de consultoria com os profissionais desse instituto, para que a gente pudesse, primeiro, estar no estado da arte. Conseguir com que os nossos sistemas funcionassem no limite do que era possível para aquela tecnologia no momento. E, além disso, que eles nos ajudassem em responder todas as demandas dos órgãos de controle. Porque houve muita demanda, tanto de TCU, CGU, naquele momento... Até pela escala do auxílio emergencial, né? A escala, os volumes, a preocupação em um pagamento indevido, o volume de recursos que foram repassados era realmente muito alto e demandava esse olhar cuidadoso com lupa dos órgãos de controle. E essa parceria possibilitou isso. Mas nós fizemos 265 contratos em 2021 para garantir que as entregas pudessem ser realizadas. Então, esse momento não é de fazer tudo por conta própria. Nós já entendemos que o melhor modelo é um modelo em que a gente entende o mercado, tem algumas questões que são da empresa e que precisam estar na inteligência da empresa, mas outras questões podem ser feitas por meio de parcerias, por meio de contratações. É mais rápido, é mais barato. E quem sai ganhando é o cidadão. Melhor do que você pensar que você pode fazer tudo. Vamos fazer o que a gente sabe fazer bem. E deixar para que os outros, cada empresa especializada no seu nicho de negócio, nos ajude a entregar essa solução digital e ajude, finalmente, o cidadão, que é o nosso foco e o nosso principal objetivo de existir. Canuto, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para você já, no segundo bloco, responder para a gente. Como a experiência do auxílio emergencial transformou a Dataprev? Mas a gente fala sobre isso no segundo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos no Brasil em Pauta, com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. 118 milhões de pessoas foram contempladas com o auxílio emergencial em 2020 e 2021, e a Dataprev participou ativamente desse processo. A Dataprev se tornou mais importante, mais estratégica, depois de tudo isso, presidente? Pelo conhecimento que ela adquiriu ao longo dessa experiência do auxílio do bem, do auxílio Brasil, de todos esses programas, da própria experiência de décadas, pagando e concedendo os benefícios previdenciários. São 47 anos já. 47 anos de história, 36 milhões de beneficiários todos os meses, 50 bilhões de reais. Então, essa experiência, essa capacidade, agora aliada ao conhecimento técnico dessa tecnologia, permite que a Dataprev possa ser uma ferramenta, uma ferramenta para os ministérios, para as outras empresas, tanto federais, distritais, estaduais, municipais, tanto no momento de formular uma política pública, que busca cidades, faz uma prospecção, qual é o público-alvo, qual vai ser a melhor forma de desenhar essa política para alcançar aquela população, quanto no momento de você desenvolver o sistema, operar aquela política, executar a política e acompanhar aquela política. Essa política está trazendo o resultado que se esperava? As famílias estão tendo melhores condições com essa transferência de renda? Nós estamos encontrando as famílias certas? As famílias que mais precisam são as famílias que estão recebendo? Esse conjunto de informações hoje é possível por meio dessas tecnologias e pelo grande volume de dados que a Dataprev já tem sob sua guarda. A Dataprev opera e mantém o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o KINIS. O KINIS contempla 35 bilhões de dados de todos os brasileiros. Imagina a vida de toda uma pessoa desde que ela nasceu, todos os trabalhos que teve, quantos filhos tem, quanto recebeu, casou, separou, morreu. Toda a história de vida da população está nesse cadastro. Imagina como isso pode ser útil no momento de você definir quem deve receber, qual região do Brasil deve receber. Então, nesse sentido, eu acho que o governo verificou isso, entendeu que a tecnologia é essencial para a formulação, para a execução e para o acompanhamento das políticas públicas. E a Dataprev tem esse DNA. Nós nascemos para isso, é uma empresa de tecnologia voltada para o social. O nosso negócio é justamente conseguir desenvolver sistemas, permitindo que o INSS trabalhe, as agências funcionem, os cidadãos possam utilizar os aplicativos, acessar o serviço da Previdência, o Cinefácil, a CTPS digital, o novo Cadastro Único. Todos esses sistemas são para operação, mas também podemos ajudar na formulação, no acompanhamento, na verificação da efetividade. E por isso, por ser uma empresa que tem no seu DNA o social, tem a experiência de 47 anos na concessão de benefícios, eu entendo que a Dataprev ganhou outra relevância e pode, sim, auxiliar o governo a melhorar, a aperfeiçoar ainda mais as políticas públicas sociais, como vem sendo feito essa melhoria nas políticas para que a gente possa alcançar o público alvo correto, fazer o repasse de um valor razoável, adequado para aquela necessidade, porque a gente sabe que é sempre uma balança que você gostaria de passar muito mais, mas nem sempre é possível passar um recurso no volume necessário para aquela família. Mas se não tem, se há pouco recurso, que ele seja bem distribuído, seja bem selecionado, aquelas famílias, que a gente possa passar esse recurso da forma mais adequada. E a Dataprev está aqui para isso. Inclusive, essa verificação e acompanhamento, perdão, evitaram fraudes em 2021, não é isso, Canuto? Muito. Isso, Paulo, é algo que deixa todos os integrantes da empresa muito satisfeitos, porque muito mais que um negócio, muito mais que o lucro recorre de R$ 355 milhões, nós temos uma missão, fomos criados, temos uma lei que nos autorizou a criação, e o objetivo é esse. A gente comandou, a empresa tratou informações que possibilitaram repasse de R$ 750 bilhões no ano passado. Isso, benefícios previdenciários, benefícios trabalhistas, assistenciais, o BPC, agora tudo o seguro-desemprego, todos esses benefícios, R$ 750 bilhões foram transferidos do Tesouro Nacional para uma parcela da população, para um conjunto de pessoas selecionadas. Isso tem dois momentos críticos nesse processo. A concessão inicial, quando você verifica que uma determinada família, um determinado cidadão tem ou não tem o direito àquela política pública, aquele benefício, e aquele momento em que você revisa, você olha novamente para ver se algum cidadão que já está recebendo, continua atendendo aos requisitos para receber. Então, são dois momentos, a concessão inicial e a revisão, que são momentos importantes do processo de transferência de recursos. Graças à análise de risco, a um processo que vem sendo trabalhado há muito tempo e que vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, a gente conseguiu impedir que fossem transferidos mais de R$ 47 bilhões em 2021. R$ 47 bilhões que teriam sido destinados a famílias, a pessoas que não detinham esse direito, ou porque estavam tentando fraudar a política, o Estado, ou porque realmente perderam as condições, não tiveram nenhuma má-fé, mas simplesmente já não atendiam mais os requisitos necessários. 47 bilhões de reais. Só para colocar em números comparativos, isso equivale a três transposições de São Francisco. Então, apenas a economia que foi viabilizada pela Dataprev no ano passado, em 2021, equivale à construção de três transposições do São Francisco. Ou metade de todo o Auxílio Brasil, do orçamento do Auxílio Brasil. Então, colocando em proporção, há um potencial muito grande de aumentar isso, de focalizar melhor, de identificar as famílias e de fazer com que as pessoas certas recebam. Porque aqueles que estão recebendo indevidamente, essa é a situação mais injusta possível. Quando algumas pessoas estão na fila esperando e precisam, e outras estão recebendo indevidamente. É isso que o governo está atacando, e a Dataprev é um instrumento, é uma ferramenta para que isso possa acontecer e, felizmente, tenha acontecido. Essa cifra de R$ 47 bilhões em cima de R$ 750 bilhões realmente nos deixa muito orgulhosos, muito felizes. Nós estamos cumprindo a missão. Estamos ajudando a fazer com que o recurso público chegue nas pessoas que merecem e que não vá para aquelas pessoas que, de alguma forma, estão tentando burlar o Estado ou porque perderam as condições de receber aquele benefício. E a automação no processamento de dados? Quando você chegou à frente do Dataprev, há um pouco mais de dois anos, essa era uma das missões que você recebeu do governo federal. Também houve uma evolução nesse sentido, não foi, Canuto? Felizmente, sim. A confiança do presidente Bolsonaro. Quando eu fui à Dataprev, o princípio, o INSS, a necessidade que há uma redução da fila, a preocupação com que o cidadão que vá buscar seu benefício possa ter esse benefício rapidamente concedido, o que a Dataprev pode fazer e, felizmente, fez nesses dois anos foi sair de um percentual de 2% de automação, ou seja, todos os requerimentos que eram apresentados para o Instituto, para o INSS, apenas 2% eram processados automaticamente. Conseguimos fechar o ano passado, em dezembro de 2021, com a marca de 20%. Então, houve um aumento de 10 vezes. A meta é chegar no final desse ano? Com 40%. Aí você me compromete, Paulo, mas é essa meta já alinhada agora com o ministro José Oliveira, do Ministério do Trabalho e Previdência, também com o presidente do INSS, Guilherme Serrano. Esse é o nosso foco, é o nosso principal projeto do ano. A gente conseguir realmente que 40% de tudo que entra no INSS possa ser feito de forma automática, com o mínimo de intervenção humana, porque qual que é o objetivo de todos nós? Valorizar o servidor, fazer com que o servidor público possa dedicar o seu tempo para aqueles casos mais complexos, aqueles casos que os computadores não conseguem resolver. E deixar que o computador faça aquilo que é mais trivial, que é mais fácil, mas que ocupa o tempo, ocupa o tempo do servidor. Se o servidor tiver tempo, ele aumenta a qualidade da prestação desse serviço, da concessão do benefício, identifica melhor aqueles casos que têm um detalhe, uma filigrana, alguma coisa que pode ser o diferencial entre conceder uma aposentadoria ou negar uma aposentadoria. Conceder um auxílio-doença ou negar um auxílio-doença. Então, é muito importante que ele tenha... Segundo o desemprego é importante também. Ele tenha condições, de fato, de olhar para aquilo com tranquilidade. O objetivo da automação é esse. É fazer com que aquilo que é fácil, aquilo que é trivial, seja feito pela máquina, e aquilo que é complexo, que depende de uma mente humana, algum especialista... Que as máquinas competirem com a gente, sim, trabalharem de forma colaborativa com a gente. Exatamente. Porque a gente quer tirar sobrecarga, a gente quer facilitar que o servidor possa valorizar o conhecimento que ele tem e que os nossos sistemas vão penar ainda muito tempo para chegar lá. A gente espera que a inteligência artificial, o machine learning permitam que a gente possa, mas, de fato, a gente sabe que o conhecimento previdenciário, a legislação previdenciária é extremamente complexa e os analistas previdenciários, eles têm um diferencial e a gente precisa valorizar isso. E o objetivo dessas três instituições é esse. INSS, Ministério do Trabalho e Previdência e Dataprev estão unidos nesse projeto para que a gente possa valorizar o trabalho dos servidores e, principalmente, entregar para o cidadão, reduzir a fila, garantir que as pessoas tenham aquele tempo legal respeitado, pedido da concessão do benefício até ele receber o benefício e ter o seu direito garantido. Essa é a identidade que a Dataprev quer firmar no século XXI uma empresa cada vez mais voltada para o cidadão? Sem soma de dúvida. Esse é um dos nossos valores. Foco no cliente e cliente entenda os dois. Temos os órgãos públicos, que são aqueles que nos pagam, que financiam essas políticas e temos o cidadão, que a nossa missão institucional é o motivo de termos sido criados no passado pelo Congresso Nacional. Fazer isso, participar da política pública ativamente em todas as suas dimensões, desde a formulação, operação, execução, acompanhamento, que informação qualificada é o que diferencia e o que permite que uma política tenha ou não tenha efetividade. É muito difícil quando você está cegas, quando um gestor público, mesmo imbuído de boa vontade, não tem a informação para que ele possa tomar uma decisão adequada. A mais coerente, a mais assertiva, e a empresa Dataprev quer justamente ter esse papel. Se é aquela bússola, se é aquela... A empresa que permite pegar um mar, um lago de dados, um data lake gigantesco, com bilhões de dados das pessoas, e extraia dali a informação que tenha relevância para aquele gestor público, seja o Ministério da Cidadania, seja o Ministério do Trabalho e Previdência, seja o INSS, para que eles possam olhar para aquilo e falar, poxa, eu vou por aqui ou eu vou por ali. Então, nós somos uma ferramenta. A empresa quer ser uma ferramenta, um instrumento para o governo, para permitir o desenvolvimento de melhores políticas públicas, o acompanhamento e a correção. Porque nada nasce perfeito, mas existe a boa vontade, o interesse, que essas políticas se aperfeiçoem e que as pessoas certas recebam os benefícios, porque esse benefício a sociedade toda paga. Então, é mais do que relevante e crucial que o governo, no momento de distribuir esses recursos, distribua da maneira mais consciente, mais coerente, baseado em dados de qualidade, informação de qualidade, e é isso que a empresa pode fornecer para o Estado e para o governo. Muito obrigado pela entrevista, Canuto. Eu que agradeço, Paulo. Eu conversei com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E aí E aí E aí E aí